Pachucando provocou a minha ira Só que eu não sei, eu fiz a lâmina da camira Que é você pra derramar, meu irmão cruzado Eu me criei, ouvi o topo do martelo da poeira E me melhor, e me salvou de nada a ver Um suar que criou muito mais de vez Eu me criei, atando a fome com tareque e mariola Fazendo o verso, deliado na viola Olho no peco, no meu meio vassoural Olho no peco, no meu meio vassoural